o cara online online CNB house parece que é ali ó o rei dos inferninhos contra CBN house morto e trutas agora todo mundo vai te chamar não deu nem para o começo house 1 a 0 treta Armagedon house 1 a 0 morto Luz será que tu vai jogar alguma coisa amor parece mais lento aqui né mas gente só vai na janela aí vai na parede é meu estamos aí na casa do Ricardo aí jogando treinando um pouco aí pintou o house aí CNB CNB house tudo a mesma coisa estamos jogando aí ó morto é o gen escuro ó o cara tá fazendo ali tu viu vai ganhar vai aí morto aí morto vai a gente pega com a perna quebrada vai tomando a perna de bica lá e aí e aí será vai ganhar vai ganhar no ranking vai ganhar no ranking vai ganhar no ranking dele por enquanto tá feio essa roupa então é isso mais 관ada vai uma sabia que tu tá tomando as próprias manhas morto aí galera torcida aí torcida daí foi Tem que ganhar dois rounds Se fosse no torneio já tava fora Tá dois a um É a pressão né Tá tomando as próprias manhas O que é isso? Quero ver alguém com ele Ah meu, mas é ranked, tem que achar ele de novo Joga com ele de novo Joga, joga, joga Eu vou de novo E aí sempre tem desafio assim Eu não ganhei nenhum